Tá sim lá, parça. Não, tá! Ó, não, visão. Você procurou direito? Eu procurei, sim, não tá, não. Você tá ligado que tá, parça. Eu te dei antes pipa. Não tá, meu! Você procurou embaixo da sua cama nos bagulho lá? Eu não coloquei embaixo da minha cama, não. Onde? Eu ia colocar pipa embaixo da minha cama. Você falou que tinha guardado lá na garagem, depois você falou que tinha guardado no seu quarto. Ah, total. Ó o cara, o cara vai embora, rapaziada. Tá lá sim, tá lá sim. Que tá lá, eu te dei ontem pra você guardar O murcha preto que eu dei pra ele guardar Oxe, que cara louco Pega lá o balanço, velho Eita o vento, rapaz O cara vai entrar pra dentro Não, para de treta O cara vai ficar brigando O cara vai ficar brigando Vai buscar, vai Não tem nenhum bifo Você acredita nesse cara? Não Não é de hoje que ele faz esses bagulho não, viado Ó, meu Deus, não tá Sai, sai, vai embora Tá lá, ó, meu Deus Aí é ossada Rapaziada É o seguinte, tropa Eu tô aqui no Júnior, mano A gente ia gravar com o meu murcha pretão Só que esse murcha eu deixei lá na casa do Petrus, tá ligado? Ele tá falando que não tá lá, mas eu sinto que tá Ele que não quer dar, mano Já tô bravo com ele E é o seguinte, mano Vou ver um pipa aqui no Júnior pra gente gravar Pra gravar pra vocês, amor Então já acompanha o vídeo aí, deixa muito like Petrus não quer devolver meu murcha, tá chapando Tem algum pipa aí da hora? Ô, gosto, tem Boquita, rapaz Petrus tá foda, mano E eu deixei meu pipa lá com ele, velho Não tô tanto, não Olha a linha dele aí, ó Olha a linha dele aí, ó Vou trollar aí Olha que meu... Tem uma veloxinha aí Tem Minha velox Carretilha do cansado Tô pra trollar ele Vamos trollar o pé, Juliano? Trollar o pé, Juliano? É? Mas trollar como? Com essa carretilha dele aí, ó Quebrar ela Quer quebrar pra retirir? Ah, não Quebrar é molhado, né, paixão? Vamos arrancar toda essa linha aí Pôr na minha lata E devolver a lata dele sem linha Nossa, ele vai ficar bravo, hein? Vai ficar bravo, né? Vai achar que nós... Sei lá, que nós perdeu Que nós quebrou Chega aí, vamos enrolar aqui fora Ele não vai sair, né? Mas ele não tá indo, viu? Tá, não, tá, não Passa a linha aí no ferrinho, ó Foi mal, viado Passa a linha aí dentro do ferrinho, aí, ó Não, viado Passa de diferente Quando? Ah, tá certo, né? Não, tem que passar aqui, ó É por baixo, é por baixo Tipo aqui, assim, né, ó É isso, é É que ela vai pra ali, viado Rapaziada, tá muito vento, mano Ó como nós tá, de meia A gente tá de meia e de luva, rapaziada Ele tá me ajudando aqui, ó Ele vai enrolar a linha aqui, ó Nossa, aqui tem muita linha, viado Tem linha, né? Mano, a lata do cara tá recheada de linha, mano Tá meio todo de tubinho que ele ganha da gente Todo dia ele ganha um tubinho, tropa Muito vento, tropa, muito vento É, vento, frio Eu gosto do tec, eu gosto um pouquinho do frio O Gil não gosta do frio, né, Gil? O dia é bom, você é louco, mano Você prefere o frio ou o calor? É, frio, né, Gil? Prefiro o calorzão, mano No calor já gravou logo uns 40 vídeos por dia Já, já desenrola Agora no frio, mano, dá mó preguiça Quer que eu enrola aí, pai? Tá doendo os braços? Deixa eu só terminar a amarela Uma cor de cada, hein? Uma cor de cada, hein? Vamos enrolar tudo, rapaziada Ele vai ficar bravo O cara nunca devolver meu murcho Mano, bagunçoado isso aí, viado Eu sei que tá na casa dele, eu sei É, eu deixei lá, não tô tonto Meu murcho é pretão, rapaziada Você não vai esquecer onde você deixou o pipa, tá ligado? Meu murcho é pesado, pretão Tá acabando já, a vá amarela Caramba, só de amarela aqui tem enviota Tem mesmo Tá acabando, tá acabando Tinha a sua vez, pão Marcha Dói a mão, rapaziada Era um frio, aí você bate a mão na cabeça A gente não tá de luva, a gente não tá de luva suave, hein? É, de luva suave, mas ainda dói a mão, gente Tá de luva tudo, pôrinho Acabou É aí que eu vou tocar agora, pô Tá pazadinho aqui, viu? Ó o calão, o bicho é doido, hein? Bichão, vai Tá prelo, ó Olha a carretilha aqui, como é que tá E aqui não tá nem perto de acabar ainda Falta muito ainda, né, pão? Ah, falta Mano, deve ter quantos mil de árbitro aqui? Mano, deve ter umas três, quatro mil, mano Certeza Olha a carretilha mudando de cola, rapaziada Vermelho, não Vermelho, eu lembro que ele rolou no longo do estúdio Ó, e não acaba, ó Olha esse queiminho que nós fizemos pra passar ali A linha passou aqui no ferro, ó Tá com as coisas do reggae aí, pô Caramba, tem linha, hein? Ó, não tá acabando ainda Tá voltando pra amarelo de novo Linha demais, mano Só vai acabar nunca isso aqui Só nós, não acha Acho que não tem linha ainda não, mano O braço já tá doendo Nossa, acaba nunca mesmo Mano, é muita linha, rapaziada Olha aqui, ó Mano, não tem fim, guia Mano, que linha é demais, guia Olha a carretilha, tá estufada, ó E a minha só tem preta, rapaziada O bagulho já tá várias coisas É, mano, é muita linha, viado Olha isso aqui Quer que eu enrola aí? Deixa eu terminar essa amarela Nossa, tá acabando a barrigada O bagulho tem linha, viado Olha a carretilha, chega Olha o calombo que fez, rapaziada, ó Destufado, mano Acabou Rapaziada, vem pra cá, mano Ó, ó, ó Será que é a última, sabe, beleza? É a última, é a última Olha lá, rapaziada Vai cheirar madeirinha aqui, ó Tá prela Olha aqui, apareceu aí Olha aqui, apareceu Rapaziada, depois eu conto pra vocês o bolulubiel Vamos terminar de enrolar ali, ó Olha só um pouco Olha a mocha, olha a mocha Olha a mocha, olha a mocha Olha a mocha Olha a mocha Olha o Jun, olha o Jun Tá frio Olha a mocha, rapaziada Olha esse vento, olha esse vento Olha isso, olha isso Olha esse vento Ah, acabou Acabou É isso, tropa Será que ele vai ficar bravo quando ele ver isso? Ah, ele vai Ele vai ficar pistola Segura aí Rapaziada, é o seguinte, mano Ele não devolveu meu murcha Se ele me devolver, eu devolvo a linha dele Demorou? Vou devolver a carretilha só, mano Vou devolver só a carretilha Depois se ele quiser eu devolvo a linha dele Será? É isso Tropinha, ó Esse foi o vídeo Vamos, enrolamos toda a linha do Petsu Mano, tá muito feio Deixa eu gravar pra vocês ali Aqui corta o vento, rapaziada Nossa, corta nada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Enrolamos toda a linha do Petsu aí, rapaziada Que ele não quer devolver meu murcha Se que ele devolver meu murcha Eu devolvo a linha dele também Dou até uma linha pra ele se ele quiser Mas eu quero meu murcha É isso, tropa Deixa muito like Se inscreve no canal do Junior Junior STY Tá muito vento Se o áudio estiver zoando aí Mas é por causa do vento E é isso, rapaziada Se inscreve no canal 200 mil inscritos até o mês que vem É nóis, tropa Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau